Eu acabei de criar uma conta level 1, e agora eu vou estar fazendo um teste com a rapaziada aqui do Roblox e vou ver se tem pessoas humildes que ajudariam um pobre noob dando uma fruta. Pera, pera, pera aí, hoje eu trago uma dica super importante pra você que já teve vontade de criar o seu jogo, mas não tem nenhuma habilidade de codificação onde você acha que você precisa ser um hacker pra criar o jogo, hoje você vai poder criar um jogo diretamente no seu celular, isso mesmo, apresento pra você o Struckit. É um aplicativo que funciona tanto pra Android, tanto pra iOS, você escolhe, aonde você pode criar, jogar e compartilhar pros seus amigos os próprios jogos que vocês criarem. E além do mais, a gente tem a equipe da Struckit que é super sua amiga, ela sempre ouve os comentários do pessoal que tá construindo os jogos, que tá criando, e sempre tenta melhorar o máximo possível, tanto que eles têm atualizações semanais onde eles escutam a comunidade e adicionam coisas novas pra você tá criando o seu jogo. E eu sei que você deve estar se perguntando, mano, é muito simples, basta você clicar no link que tá aí na descrição e baixar o aplicativo, você escolhe se é iOS ou Android. Você nem precisa se inscrever, basta só baixar o Struckit e começar a sair criando o seu jogo. Ou se você preferir, você também pode pegar um jogo já existente e editar da sua forma. Mas se você é igual a mim e quer criar um jogo pro zero, você também tem essa possibilidade, tanto que eu brinquei um pouquinho, e esse jogo que vocês estão vendo foi um jogo que eu criei em 3 minutos. Eu levei exatos 3 minutos pra poder tá criando, e eu criei um simples desafio, onde existia um boss, que era esse pintinho, e eu tinha que derrotá-lo. Mas a sua criatividade pode ir mais além, aonde você pode escolher diversas modalidades de jogos, como multijogador ou simplesmente solo, perspectivas em terceira pessoa ou em primeira, e além de você poder contar com mais de mil ativos no Struckit. E dentro da Struckit já foram criados milhões de jogos, aonde você pode tá testando, pegando inspirações, ganhando criatividade pra você transformar e criar o seu próprio jogo. E também aproveitar pra mandar esse jogo pra tá jogando junto seu amigo. Ah, não é possível, depois que eu falei tudo isso, você vai ficar fora dessa. Baixa aí gratuitamente na Apple Store ou na App Store. Você escolhe, afinal, o mundo é totalmente seu. Verso juntar a família da Struckit e mostrar a criatividade que tá escondida dentro de você. Agora, continua com o vídeo. Bom, já deixa aquele like e comenta aí, mano, se vocês acham que eles vão dar fruta ou não. Bom, eu tô aqui num dos servidores que é meu. Me lembra de deixar esse servidor aí pra vocês, que esse daqui é um servidor onde eu deixo a rapaziada entrar. Então é que as pessoas que estão aqui, por algum motivo, entraram no servidor que é meu. Então, tipo assim, não é um servidor público, abertamente, do Roblox, mas é um servidor meu que eu deixo pro pessoal aqui do canal. Então, mano, como eu disse, eu tô level 1, né? E eu quero ver se tem alguém que, tipo assim, me ajudaria. Vou falar pra eles. Olá! Comecei a jogar agora. Alguém tem fruta? Bom, eu vou mandar desse jeito, tudo errado mesmo. Me ajuda. Vamos ver, mano. Eu vou ali pra Ilha do Macaco e ver se alguém vai falar alguma coisa. Eu acho bem difícil, mano. Por enquanto, ninguém me respondeu, né? Tô me sentindo alone. Se não resolver aqui, eu tô vendo que eu vou ter que partir pra outro servidor, né, mano? Bom, mas pelo menos eu já tô chegando aqui na Ilha do Macaco, que é onde alguém pode girar a fruta. Vamos ver se alguém giraria uma fruta pra mim. Aparentemente, no primeiro servidor, eu fui ignorado, né? Tipo, ninguém sequer quis falar comigo, né? Alô? Vou mandar um alô. Me ajuda. Me ajude. Olha, aparentemente não tem também nenhuma fruta jogada aqui e eu acho que ninguém quis me ajudar não, mano. É, acho que a rapaziada aqui do meu servidor tá meio que de mau humor, né? Ninguém quis falar comigo. Bom, vamos ver se a gente tem a sorte num servidor público. Ok, acabei de entrar em um outro servidor e aparentemente tem alguns brasileiros. A gente também tem que contar com essa sorte de que tenham pessoas que sejam brasileiras. E bom, mano, vou mandar a mensagem. Oi, alguém me ajuda? Vamos mandar mensagem sim pra ver se alguém me responde, né, mano? Se eu ser respondido, já pelo menos já é alguma coisa, né? Como joga? Vou mandar mensagem. Como joga? Cara, ser noob não é uma tarefa fácil não, mano. Fala, COD aí. Tá, Dragon. Tá, aparentemente eu tô sendo ignorado. A minha presença aqui é insignificante. Como pega a fruta? Vou falar. Como pega a fruta? Vamos ver se alguém me responde. Tá, tem um cara aqui. Até agora não me respondeu. E ele também, pelo jeito, não tá com guepo, né? Porque não tá pulando. Só tá com mortal ali. Alguém sabe onde fica a fruta? Aparentemente ninguém... Ai, eu tô vendo que vai ser mais difícil do que eu pensava, mano. Eu tô vendo que ninguém vai ser o meu suficiente pra me dar uma fruta, velho. Ó, o cara ali tá com a smoke. É complicado aqui porque, mano... Tem que ter dinheiro. Eita. Eu não tenho dinheiro. Ó, o Blocks ali me respondeu. Eu não tenho dinheiro. Como... Como... É... Vou conseguir. Eu escrevi errado. Vou derrotar... Vou tentar girar nessa, tá? Não sei. Vamos ver. Alguém falou que ia tentar girar. Tá. O Blocks com Tanube ali nem sequer me respondeu mais. Tem que matar bandidos. Acho que ele tá me... Ah, tá. Demora... Vou perguntar pra ele se demora muito. Eu não quero ir lá matar o bandido. Eu quero que alguém tire a fruta pra mim. Alguém tem fr... Eita, apareceu um cara aqui que tem um haki colorido. Ó, o outro lá também, aparentemente, tem um haki. Aqui. Duzentos. Tá. Aparentemente, eu continuo sendo ignorado. Vou perguntar de novo. Como pega fruta? Acho que a rapaziada aqui tá se importando com o Shanks, mano. Não tá se importando muito comigo, não. Ó. Vou ficar na frente desse cara aqui, ó. Porque esse cara parece ser bom, ó. Girando aí. Deixa eu ver. É... Tem que matar as pessoas. Quais pessoas? Meu irmão criou a conta pra mim. Disse que era de Onypissim. Matar personagenzinho. Bandidos, pesquisa no YouTube. Na ilha que você tava. Ele... Ele me deixou aqui. O cara tá tentando me ajudar. Tadinho, mano. Tô ficando com dó. Putz. Ô, Black. Dá uma fruta aí, mano. Você deve ter grana. F. Dá pra você ir nadando. Aí lá fica a fruta. Você spawnar? Não. Ó. O cara ali tá me respondendo. O outro ali que é pró não tá me ajudando porcaria nenhuma, não, mano. Ah, mano. Mas também não tem o que reclamar, né, mano. Uma frutinha é meio cara de conseguir. É. Eu tô vendo que aqui eu não vou conseguir nada. Então eu já vou tentar ir pro próximo. Ó, aqui a gente já vê... É... Três pessoas. Tem, na verdade, duas pessoas aqui. Será que alguém vai... Oi? Vamos falar um oi pro cara. Vamos ver se ele já me responde. Ó, tem o Pedro Júnior que tá aqui do meu lado. Será que alguém vai me responder? Eita! Me dá uma fruta. Vamos ver. Ele comeu a buda e foi embora, mano. Tá nem aí pra mim. Nossa. Essa aqui fui mais ignorado que não sei o que, mano. Na minha fuça, velho. Então tá. Acho que eu fui mais uma vez ignorado. Ok. Agora eu estou mais um servidor. Vou mandar mensagem. Oi. Oi. Vou mandar um oi aqui. Tá, acabei de entrar em um outro servidor e agora eu quero ver, tipo assim, mano, se alguém vai me ajudar. Alguém me ajuda? Me ajuda. Meu irmão pôs eu pra jogar. Como eu pego fruta? Mano, eu sei que é um papo muito ruim, mas será que... Ele não quer me ensinar. Ele não quer me ensinar. Jumvli? Jumvli? Vou mandar pra ele. Jumvli? O que é Jumvli? Vamos ver se ele vai me responder. Cara, eu fico ansioso. Vai, magma user. Você pega a missão com os NPCs, mata o bicho que ele pede. Ó, o Dino tá tentando me ajudar, cara. O Dino tá tentando. Ele... Meu... Eu nunca joguei esse jogo. Só Roblox. Ele me deixou usar o PC e me deixou numa ilha cheia de macacos. Já assisti. Ó, o cara tá tentando me ajudar, mano. Que bonitinho, cara. Quantos EPs? Eu vou falar pra ele que eu assisti 200, mais ou menos. Comecei faz uma semana. Ó, veio um cara aqui girar uma fruta. Será que ele vai me dar, mano? Tá, eu acho que o cara girou uma fruta aqui. Não? Tenta achar o NPC da missão. É, eu acho que eu não vou... Quando você clicar em bandidos. É, eu tô achando que aqui eu não vou conseguir nada, não. Vou falar pra ele. Você não tem... Você tem alguma pra me dar? Ai, mano. Eu tô tentando escrever tudo errado pra parecer que eu sou um noob, né? Tipo, pra ver se alguém fica com dó e ajuda o noob. Midiar. Sim. Vamos ver. Eu acho que ele vai falar que não, mas tudo bem, né, mano? O pior é que eu não tô pedindo, tipo, uma fruta. Eu tô pedindo qualquer fruta, mano. Girei. Tenho que esperar... Agora tenho que esperar duas horas. Ah, tadinho. É, eu acho que... Eu acho que se ele tivesse... Se ele tivesse, você tá onde? Numa ilha com uns macacos. Nossa, eu tô escrevendo... Pera. Macaco. Mamaco. Nossa, não dá pra escrever macaco, mano. É só o dono do bicho, véi. Tô indo aí. Ó, o cara tá vindo aqui, mano. Ó, ele iria me ajudar, mano. Tadinho. Cara, eu vou adicionar esse maluco depois, véi. Qual o seu level? Vou falar pra ele. Level 1. Meu irmão criou agora pra mim. Eu jogo no celular da minha mãe. Vamos ver se é aquele... Mano, que papo mais furado, véi. Mas, pô, o pior é que tem gente que, às vezes, tipo, não consegue jogar, tá ligado? Tá, eu estou indo. Ah, mano, ele não vai me ajudar, não. Mano, eu vou adicionar ele e eu vou dar um negócio da hora pra ele depois. Ah, mano, ele merece, véi. Vou dar um negocinho pra ajudar ele. Cadê? Ele diz que tá vindo. Ah, tá. Ele diz que essa é a conta secundária dele. Ele diz que tá vindo aqui. Será que ele tá vindo mesmo? Acho que ele tá chegando ali. Ó, se for ele, ele tá de Ice. Ah, ele tá aqui, ó. Esse aqui é ele, ó. Aqui em cima. No alto. No alto. Mano, será que ele vai me dar, véi? Oi. Eu acho que se ele tivesse a fruta, mano, ele... Ah, tá. Ele vai me levar lá pro lugar, tadinho, mano. Ele tentou me ajudar, tá ligado? Me segue. Vou seguir. Vou fingir que eu não sei andar muito bem aqui. Tadinho. Ele tá tentando me ajudar, véi. Ai, mano, que bonitinho, cara. Pelo menos... Mano, ele veio com toda a atenção do mundo, cara. Ele vai me levar aonde? Será que ele vai me levar lá na inicial? Acho que sim. Vou falar assim, você é muito legal. Ele falou um valeu. Ai, ai. Tá, né? Cara, os caras tão tirando PVP aqui, mano. Os caras vêm tirar PVP no primeiro mundo, cara. What? What? Cara, eu vou ver... Eu vou ver até onde isso vai me levar, mano. Vambora. Vai lá, Dino. Eu vou mandar solicitação pra ele sem falar nada. Eu só vou mandar. Vamos ver se ele me aceita. É solicitar amizade. Mandei. Eu vou mandar de novo. Aí, ó. Ah, ele me enviou o pedido, ó. Aí, ó. Ai. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, mano. Ele vai me levar lá. Certeza. Fala com esse cara. Ah, ele tá me ensinando. Vou vir aqui bater. Eu não vou ficar muito... Vem pra cá. Ah, deixa eu ver. Pega esse pau. Ah, mano. Que bonitinho, cara. Que bonitinho, mano. Ele tá realmente me ajudando. Beleza. Vou falar pra ele. Obrigado. O que será que ele vai fazer agora? De nada. Será que ele vai embora ou será que ele vai ficar aqui? Qualquer coisa me chama. Obrigado. Aí, mano. Bom, ó. É assim. Eu não consegui a fruta. Que era o que eu tava mais querendo. Mas eu encontrei um amigo, né? Encontrei uma pessoa que, né? É... Que eu vou adicionar. Eu vou salvar esse nome. Vou mandar... Adicionar ele na minha conta. E vou mandar real pra ele. Depois, mano. Vou ver se eu consigo ter contato com ele. E dar uma Game Pass pra ele. Porque eu acho que, mano, vale a pena. Pelo menos ele teve um bom coração de tentar me ajudar. Sendo que... De todas essas pessoas. Tipo, todos que estão no servidor. Ninguém tava nem aí pra mim. Tá ligado? Enfim, mano. É isso. Às vezes, mano. Tem gente que tá realmente começando a jogar o jogo. E não tem muita oportunidade. Então, tipo assim. Quando eu... No começo. Quando eu encontrava as pessoas aqui no primeiro mundo. Eu ajudava. E tal. Tanto que quando eu jogava nos servidores. Eu sempre dava as frutas que, tipo. Eu não ia usar pra rapaziada. Então, às vezes, eu fico de consciência. Tipo, eu não tô nem pedindo, tipo, a melhor fruta. Eu só tava pedindo qualquer fruta. Enfim, rapaziadinha. É isso. Foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Tchau.